Eu tenho medo de ficar presa no elevador. Medo é uma sensação ruim. Eu duvido que você não tenha medo de nada. Eu achava que eu ia engasgar com um grão de feijão. Sabe, é a teoria das probabilidades, sabe? Boa noite. Medo. Sentimento que pode estar nas situações mais simples do dia a dia. Ou em aventuras desafiadoras. No SBT Repórter de hoje. Por que sentimos medo? Até onde os traumas da infância transformam o adulto num medroso? Medo de voar, de andar, de gente, escada rolante, ratos temporais. Por que o símbolo da alegria apavora muito o marmanjo? E você? Qual é a sua paura? Será que o nosso repórter vai vencer o desafio deste programa de saltar pela primeira vez de um avião a 4 mil metros de altura? Você tem medo de voar? Medo de dirigir? E do mar, de água, tem gente que morre de medo? Medo de cobra? E você tem medo de elevador? De ralo? De sangue? Medo de barata? Medo de palhaço? Eu duvido que você não tenha medo de nada. Pense um pouquinho. Você tem medo de quê? O que é medo? Uma sensação muitas vezes desagradável e que nos preserva do perigo. E a fobia? A fobia, ela é uma exacerbação do medo. Geraldo tem medo de altura. Mas aceitou o convite para subir no topo do prédio onde ele mora. Isso depois da gente insistir muito. Você vai na frente, né? Eu vou, claro. Geraldo. Primeira vez que eu venho aqui. É mesmo? Quer dizer, você nunca veio no seu prédio? Nunca vim. E você consegue vir o mais próximo? O que é que você sente? Cara, é uma sensação muito estranha. É um frio na barriga. É um... Não me sinto confortável, né? Parece que eu vou cair, né? Quantos andares tem esse teu prédio? Tem 25. O Geraldo tem medo de altura desde os 6 anos de idade. Ele não lembra bem o que aconteceu, mas imagina, né? A minha mãe fala que num parque de diversões, acho que eu devia ter 5, 6 anos, eu parei um brinquedo. Você não vai querer que eu vá subir nesse negócio aí, não, né? Agora, e como é que você lida, por exemplo, se precisar ir numa roda gigante com a tua filha? Então, cara, já aconteceu comigo num parque de diversões, tá eu e ela, e eu pagar o momico. Ela dizia, pai, calma, tá tudo bem. E a roda andando? E a roda andando, cara. Fiquei apavorado. E se eu te convidar pra gente dar uma voltinha de roda gigante? Não, 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 não convido. De jeito nenhum? De jeito nenhum, não vou. Mas nem tentando? Nem tentando. Nem com a ajuda se eu trouxer um psicólogo? Não, na roda gigante nunca. Não existe essa possibilidade? Não, não, nem um tipo desses brinquedos de altura. E iria com a gente num avião pequeno pra sobrevoar a cidade? Ah, se você for comigo, você topa? Eu topo. Então vamos. Então a gente vai. Vamos jogar. Pegamos. E aí nós viemos até Boituva, que fica a 100 quilômetros de São Paulo, pra dar uma voltinha num avião pequeno, porque o avião pequeno é mais complicado, né, Geraldo? É verdade. Você balança um pouquinho, mas vamos subir alto aí. Essa foi a desculpa pra contar pra você que, apesar do medo de altura, Geraldo salta de paraquedas sem nenhum problema. Me explica como é que funciona isso, medo de alguma coisa de altura e não tem medo de paraquedas. Então, isso pra mim acabou sendo uma terapia, né? Você viu lá, na beira do prédio, eu fico tenso, né? E não me sinto confortável, sinto medo realmente. E dentro do avião você vai ver que eu vou ficar com medo também, né? Mas na hora que eu saio do avião, aquilo tudo se resolve, né? E o salto acaba virando pra mim uma grande terapia. Ele já saltou 700 vezes. O mais marcante foi recentemente no Arizona, nos Estados Unidos. E aí veio um outro medo, um medo de errar. Se o Geraldo não fizesse tudo certinho, ele estragaria esse sincronismo. E o recorde sul-americano não seria quebrado. Esse recorde foi referendado pela Federação Internacional de Aeroesportes. E eu tava lá, no meio desses 102. Ele convidou a nossa equipe pra também saltar. E a gente tá pensando assim, se saltam ou não. E só um convite como esse, pra quem tem vários medos, já me deixou assustado. Olha isso! Dá uma olhada! Não, não, não. Confesso que esqueci até do que eu ia dizer. A matéria tem uma sequência, cara. A sequência era assim, ó. Vai ali e diz assim. Olha, é... O cantor Roger também se confundiria. Só que nas notas musicais, se fosse convidado para embarcar num avião agora. Essa música você não esquece. Pelado, pelado, com a mão no bolso. Pelado, pelado, com a mão no bolso. Roger do Ultraja Rigor. Dá pra dizer que você se sentia um pouco pelado, pelado, com a mão no bolso quando andava de avião? Acho que piora, hein? Da onde saiu esse medo de andar de avião? Sabe o que eu não sei? A gente começou a andar muito de avião. De repente, todo dia. Eu falei, sabe, a teoria das probabilidades, sabe? Não é só o incômodo, o medo, é o ar é diferente, é o horário. Eu fui ficando com medo e primeiro aos poucos, daí falei, não, acho que eu vou andar só de ônibus e tal. O interessante é que isso tudo começou em 1983. De lá pra cá, em 95, o Roger fez uma viagem para os Estados Unidos, mas foi muito interessante. Porque ele fez umas exigências para quem estava contratando o Ultraja Rigor, justamente para não ir. E as pessoas aceitaram, e aí você teve que ir. Foi um blefe aí, meio errado. E aí não teve como desistir. É, não teve, porque normalmente quando convidam, né, com contrato para ir tocar no exterior e tal, ah, não, vai só você, ou o cachê menor, ou qualquer coisa. Eu falei, não, eu quero com as mesmas condições que eu estou aqui, levar a minha equipe, a mesma coisa. E daí o cara topou. E você foi? Eu tive que ir. Luzes ao longo da cabine no teto indicarão o caminho para oito saídas de emergência. Teve um contratante que ele queria de qualquer jeito. Ele ia aumentando o cachê, ia aumentando, aumentando. Eu falava, olha, não é uma questão de dinheiro, é que eu não vou, né, e já estava num cachê tão absurdo que eu falei, olha, apressa um avião e traz a plateia. Toda pra cá. Valeria mais a plena. Medo paralisa, o medo incapacita o indivíduo para uma série de coisas. Então, hoje, a abordagem para o medo é o enfrentamento e, muitas vezes, o indivíduo precisa fazer o uso de medicamentos. Esse é o Maurício, essa é a Raquel, esse é o Marcelo. Eles poderiam estar num avião agora. A poltrona é muito confortável, não é, gente? Só que é o seguinte, eles têm medo de avião. Quando eu vou comprar a passagem, já começo a achar que eu vou morrer. Se o avião tremer um pouquinho, eu começo a chorar desesperadamente. Um acidente. O nosso trabalho é fazer com que essas pessoas aprendam que o avião não tem perigo. Para vencer o medo, eles também querem ouvir o que os pilotos têm a dizer. As maiores turbulências estão associadas à chuva. O radar meteorológico informa aos pilotos aonde ele deve passar ou não. Todo avião tem uma velocidade máxima. Você tem medo de quê? Medo de avião? Demais. Você tem medo de quê? De você. Tenho muito medo de perder a minha família, assim. De barata? Não. Todo teu... Não pode, por quê? Meu sobrenome é barata, né? Eu tenho medo de ficar presa no elevador. Gritei por socorro e tinha alguém para abrir a porta. Eu fiquei com muito medo. Daqui a pouco, a atriz que ficou anos sem comer alimentos sólidos com medo de engasgar. Imagina alguém que não come alguma coisa sólida por anos. Com 19 anos, eu lembro que eu estava na escola, na escola de teatro, fui jantar com os amigos e comecei a passar mal. E o nosso repórter, será que ele vai superar esse sentimento atordoante e saltar de paraquedas? E aí, Gilberto? Cara, o que você fala para a galera aí? Eu falo que eu posso desistir ainda, né? Ah, aham? Eu posso desistir. Quero ver. Tenho um tempo para desistir ainda. O SBT Repórter volta já. Eu queria te convidar para ir lá comigo, só para a gente entender melhor como é esse medo. Eu estou tentando forte mesmo. É uma gratidão. Igor, tudo bem? Ah, Igor, que bom que você ainda está assim.